O que eu penso é o seguinte, a juiz, a justiça, ela tem que ser imparcial. Eu dou um doce a quem disser o nome do atual juiz da 13ª vara de Curitiba. A Operação Lava Jato continua e ninguém sabe o nome do juiz da 13ª vara em Curitiba. Isso é mais do que prova de que a postura ao longo do seu posicionamento lá era uma postura de sensacionalismo, que o Sr. Repetiu já várias vezes, era uma postura de querer aparecer, era uma postura de querer, enfim, se colocar como um salvador da pátria. Então, eu reconheço os méritos, acho que eu via muita roubalheira na Petrobras, era uma coisa institucional mesmo e a prova disso é a devolução dos recursos. Agora, daí um ministro, um juiz se tornar, muito pouco tempo depois, ministro de um presidente da República que adota essas teses como a salvação da pátria, me perdoe, isso atenta contra o que eu acho razoável. O Brasil precisa de combate à corrupção, definitivamente, mas esse não é a solução do problema. Mas a solução do problema é a gente enfrentar a desigualdade, os poderosos, e que muitas vezes se ancoram nesse discurso de combate à corrupção. Proponho aos meus pares, em primeiro lugar, a alteração de tudo que a gente ouviu aqui hoje, e função também do que ouvimos ontem aqui nesta comissão, quando dá sabatina aos indicados, alguns indicados ao Conselho Nacional da Justiça. Propor a alteração da legislação processual penal para que o juiz que instrui um processo não seja o mesmo juiz que vai julgar o crime. A meu juiz, isso é fundamental para que a imparcialidade se imponha, sem que a gente vá analisar especificamente o caso do juiz Sérgio Moro ou qualquer outro juiz, mas como medida protetiva para o futuro da isenção, da imparcialidade dos processos no Brasil, que o juiz que instrui o processo necessariamente não possa ser o mesmo juiz que julgue o processo. Isso, certamente, se já existisse, evitaria toda essa polêmica que nós estamos vivendo aqui hoje. O segundo procedimento que proponho, e proponho também a esta Casa, proponho aos meus pares, é que nós instalemos uma comissão, e eu já tenho um requerimento pronto para isso, uma comissão parlamentar de inquérito, que de forma isenta e imparcial, se disponha, se proponha e de fato faça o aprofundamento nas duas grandes questões que são objeto dessa celeuma, que já se apelidou aí de vaza jato, que seria uma comissão parlamentar de inquérito, para averiguar, investigar e propor medidas para dar mais segurança e garantia ao sigilo das nossas comunicações, de um lado, e que procure investigar de forma isenta quem foram os responsáveis por esse caso e outros especificamente, e proponha punições para ele, e ao mesmo tempo também investigue se houve conluio entre o Poder Judiciário, o integrante da magistratura, e o Ministério Público, o que certamente compromete qualquer processo, compromete o funcionamento do Estado Democrático de Direito, compromete a democracia. O site Intercept divulgou recentemente diversos textos de mensagens que são atribuídos à V. Exª e ao Procurador Delta, chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. V. Exª propõe, diante dos últimos... V. Exª propõe, diante dos últimos...